Estão pedindo resgate Estão pedindo resgate Estão pedindo resgate E por toda cidade Só se fala em nós dois Onde a gente foi Que geral quer saber Os estão preocupados E até recalcados Porque a gente sumiu, ninguém soube nem viu Onde eu tô com você O povo é maldoso e pensa no pior Se o mundo é perigoso, eu não te deixo só Não falta carinho, cuido direitinho Se alguém te procurar, eu te levei pro céu Já te dei cinco estrelas dentro do motel O que tem de errado, dois apaixonados Vem me dar um beijo, mata meu desejo Tira meu sossego, sem se preocupar Tira minha roupa, que eu te deixo louca O mundo que se explora, deixa a gente amar Vem me dar um beijo, mata meu desejo Tira minha roupa, que eu te deixo louca O mundo que se explora, deixa a gente amar Vem me dar um beijo, mata meu desejo Tira minha roupa que eu te deixo louco É o mundo que se explora, deixa a gente amar